E como é que tu faz pra não sentir medo quando tu te propõe a caminhar essa distância tão grande sem saber o que vai acontecer a cada dia diferente? Cara, eu tento não ficar pensando em medo, porque o medo faz com que a gente desista de muitas coisas, né? Então, simplesmente vai. Eu recebo muitas mensagens das pessoas, ah, eu queria ter tua coragem. Eu falo, porra, aqui não é coragem, aqui é loucura, né? Então tem que esquecer. Esquece o medo e vai, né? Então o caminho vai te preparar. Ah, como que eu me preparo pra começar uma caminhada assim? Não, cara. É o caminho que vai te preparar, né? Então eu, quando vou voltar pra caminhada, eu dificilmente me preparo fisicamente e tal. Então... Vai se adaptando, né? Vai fazendo a leitura daquilo que você precisa e vai embora. E vai se adaptando ao longo do caminho. Quando tu, tipo assim, tu saiu da Turquia pra ir pra Portugal, né? Tu vai de avião até a Turquia... Que é o meu embarco, né? Desce lá. Coloco todos os meus equipamentos no avião, desembarco e lá eu começo a minha caminhada. Aí tu desembarca lá na capital, Istambul... É, quando eu fui pra Turquia eu desembarquei em Istambul e daí, como eu queria conhecer a Capadócia, levei todos os meus equipamentos como tava tudo embalado, né? Coloquei no ônibus e fui pra Capadócia. O que que é Capadócia? Capadócia é onde que fazem os voos de balão, né? Inclusive até saiu uma novela lá na TV aí e tal. Eu não vi. Não? É, eu também... Eu só escutava, né? Mas eu achava demais o voo de balão na Capadócia. Pô, tava lá do lado, né? Porque, né? Eu fui pra Capadócia, fiquei uma semana lá e depois voltei pra Istambul. Istambul peguei mais outro ônibus pra Edirne, que é a cidade fronteiriça que é a Grécia, né? E mais 60 quilômetros pra cidade mais próxima da Bulgária, né? Então, eu desembarquei em Edirne e em Edirne eu comecei a minha caminhada pra Bulgária. Ah, então tu... Essa Edirne é perto da onde? Edirne é fronteira com a Grécia. Com a Grécia. É, cidade fronteiriça com a Grécia e com a Bulgária, né? Entendi. Na Grécia tu caminhou bastante lá também? Cara, na Grécia eu caminhei 55 dias e foram 1.511 quilômetros na Grécia. Como é que é lá? O povo... Como é que é? Cara, o povo é muito receptivo. Cara, por onde eu passava falava que era brasileiro. Cara, eu... Várias pessoas assim ajudando. A Grécia não foi um dos países que mais me ajudou porque eu tava muito fechado ainda, né? Então, fui mudando assim conforme eu fui avançando nos outros países, né? Então, na Turquia, Bulgária, Romênio era uma pessoa que não sorria muito, né? Então, tu vai viajando tu vai conhecendo a bondade das pessoas então tu perde aquele medo tu tira aquilo da tua cabeça assim ah, que o mundo é muito perigoso. Cara, a surpresa e o maior descobrimento tem sido esse, né? Que as pessoas de bom coração predominam o mundo. Então, a partir do momento que tu tem contato com essas pessoas os seus olhos para o mundo mudam, né, cara? Então, tu fica muito mais receptivo às coisas tu não tem tanto medo das coisas, né? É que eu acho que esse é o pensamento que a maioria das pessoas deve ter, né? De, cara, tu vai sair aí tu não conhece ninguém os caras vão te roubar vão te assaltar que mais de atitudes de bondade das pessoas tu viu, assim? Que na hora tu pensou caralho, eu não sabia que a humanidade era assim e eu pensava errado. Cara, foi tanta bondade, assim, nesse meu caminho da Turquia até o Marrocos, cara que às vezes eu esqueço do nome das pessoas mas não esqueço de agradecer no idioma local, né? Então, é uma pessoa que para que não fala um só oi em inglês um a em inglês mas quer ter ajudado de qualquer forma teve um dia na França que a... eu tava... peguei meu kit de primeiros socorros que eu tava com algum problema tava com um calo, né? Daí tá, passou um carro na rotatória e... ele fez a volta simplesmente baixou o vidro do carro ele já tava bebendo água dele mineral, né? de um litro e meio pegou, tava pela metade e só esticou o braço pra mim e deu água, cara você tava na beira da estrada? tava na beira da estrada na beira da estrada não falou nada? nada, nada absolutamente nada todo mundo